Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui a autora Cláudia Narciso Couto para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Pérolas em Movimento. Cláudia, querida, você está por aí? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. É um prazer muito grande estar participando de você aqui. É a primeira vez que você participa de uma entrevista em podcast? Sim, é a primeira vez, sim. Que responsabilidade, hein, gente? Ingressar a nossa autora aí numa entrevista literária. Você faz live ou não? Pelo Instagram, TikTok ou não? Live não. Live eu nunca fiz. Fiz pela minha editora, sim, só a apresentação do meu livro, né? No mês de dezembro. Ah, entendi. Entendi. Você, a gente hoje, na verdade, para o pessoal entender, a nossa autora é a primeira vez que ela está dando entrevista literária, o que é, assim, maravilhoso, porque eu costumo dizer para os meus autores apareçam, conversem sobre o livro de vocês, apareçam, divulguem qualquer oportunidade que vocês tiverem, divulguem o trabalho de vocês. As pessoas precisam ter acesso a histórias, a poemas, a contos, e eu tenho visto isso cada vez mais no mercado. Então, muitíssimo obrigada por você aceitar vir aqui no podcast para falar sobre o seu livro, tá? Nada. O prazer foi todo meu. O prazer está sendo todo meu, estar participando. Que maravilha. Fala, pode falar. Para mostrar esse lindo projeto, né? Sim. Maravilha. Me diz uma coisa, qual é o estado brasileiro que você mora atualmente? Eu moro no Rio de Janeiro. Ih, você está no Rio, qual é o teu bairro? Aqui eu moro na cidade de Queimados. Queimados, eu sou da Tiuca. É. Estamos pertinho, basicamente, né? 50 minutos. Muito por cento. Sério? Bem perto. Gente, a gente está bolando, né? Eu já estava conversando com outros autores, da gente fazer o encontro dos autores do Rio de Janeiro. Então, se esse encontrão vingar, eu vou mandar mensagem para você, para que você possa também fazer parte desse encontro, tá? Sou maravilhoso. Ô, Cláudia, me diz uma coisa. Eu estou aqui com o teu livro, Pérolas em Movimento. Antes da gente falar sobre ele, esse teu livro foi publicação independente ou foi por editora? Foi pela editora. Pela editora Escritores da Alma. Escritores da Alma. É o teu primeiro livro publicado? O Pérolas em Movimento é o primeiro livro, mas eu estou no terceiro livro. Não. É o terceiro livro escrito, mas o Pérolas é o primeiro publicado, é isso? É, o primeiro publicado. O terceiro vai ser publicado agora em setembro. Que maravilha! Você gostou dessa experiência de publicar por editora? Olha, foi bom, foi muito bom. Foi maravilhoso. Eu recebi todo o apoio dessa editora. Foi muito agradável para mim, sim. É bom quando essa parceria de escritor com a editora funciona, né? Vocês conseguem aí caminhar juntos para que o resultado seja realmente positivo. Porque a gente sabe que existem N trabalhos, N editoras e nem sempre a parceria dá certo. Então, quando eu escuto algo positivo sobre publicação de editora, eu fico muito feliz. porque é um conjunto, né? É um trabalho em parceria. Se der certo, todo mundo ganha. Se der errado, a responsabilidade é de todo mundo também. E aí, eu estou aqui com a capa do teu livro, linda, na verdade. Mas antes da gente falar sobre a capa, eu queria que você me explicasse esse nome, esse título, Pérolas em Movimento. Como é que surgiu esse título do livro? Bem, esse título surgiu assim. Eu ajudei um amigo meu a ser corretora ortográfica de um livro dele. E depois, como deu certo, além de ser corretora ortográfica, eu fiz a aplicação dos temas que ele me pediu ajuda, né? Para fazer. E ele publicou o livro dele e criou em mim a vontade de escrever o meu livro. E aí, eu fui, assim, pensando no tema que eu iria escrever. Eu comecei a pedir direção a Deus. Senhor, o que eu vou escrever? Eu quero escrever. Eu sei que eu posso escrever. E na mesma semana, eu recebi um áudio de uma amiga que tocou muito o meu coração, sabe? Foi um áudio que falava sobre o livro de Isaías 54, que falava sobre, assim, o amor de Deus pela mulher. O amor e a compaixão de Deus pela mulher. Pela mulher que, naquela época bíblica, a mulher que não poderia ter filho, que era estéreo, ela era desprezada, desvalorizada, humilhada. E Deus, ele olha para essa mulher com amor muito grande, com a fidelidade muito grande. E ele faz uma analogia do povo de Israel, né? Que estava, num momento, afastado de Deus. Ele faz uma analogia com uma mulher que é abandonada, que é estéreo, que é desprezada. E ele fala do amor dele, da fidelidade dele para essa mulher. E faz promessa para ela. E faz promessa de prosperidade. Faz promessa de um tempo novo para ela, entendeu? O Salmo 54 é um Salmo maravilhoso. Então, esse áudio, ele tocou muito o meu coração. E eu comecei a pensar. Poxa, eu creio que foi uma resposta de Deus para mim, de falar sobre esse tema, sobre a mulher, que é um tema também muito atual, né? Nos dias de hoje. E a mulher, ela tem uma história muito linda, uma história de luta, né? Uma história de lutas muito grande até os dias de hoje. Então, eu botei esse tema no meu coração e comecei a pesquisar mais sobre a mulher, né? Sobre as conquistas das mulheres na história, desde lá da época bíblica, né? Da época patriarcal. E cada vez mais eu fui me impressionando com cada descoberta que eu fazia, entendeu? Aí, de uma coisa, foi puxando outra, foi puxando outra. E eu comecei a perceber que a mulher, ela é uma pérola. Ela, apesar das dores, do sofrimento, das dificuldades dela, eu comecei a fazer essa comparação com a pérola. Que, em meio à aflição, em meio à algo que entra dentro da hoste e fere, ela produz o quê? Ela produz uma pérola linda. Através da dor que ela sente, de tanta dor, de tanta dificuldade, ela produz, ainda ela consegue ser protagonista, ela consegue produzir pérolas, né? Então, eu fiz essa analogia com a pérola. Que coisa interessante, gente. Bom, para vocês entenderem e se interarem ainda mais sobre o livro, Cláudio, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do seu livro para os nossos ouvintes, tá bom? Tá bom. Gente, vou ler aqui para vocês se interarem ainda mais. É um trecho da sinopse Pérolas em Movimento, da autora Cláudia Couto. Pérolas em Movimento é um livro evangélico. São mulheres da Bíblia. Mulheres do século XIX, que são da história do mundo e do Brasil, que lutaram por leis, que trouxeram muitos benefícios para a sociedade. Uma linha do tempo da jornada do período patriarcal até as conquistas do século XIX, como o direito de voto e os estudos. Cláudia, como é que surgiu para você essa inspiração de você sentar e escrever essa história, de você abordar temas que são realmente muito importantes para a gente, como um todo, né? Mulheres, assim, que lutam constantemente, como você acabou de dizer. Você tem alguma figura feminina muito próxima a você que tenha te inspirado a isso também ou não? Bem, na Bíblia, eu comecei a pesquisar sobre algumas mulheres da Bíblia, né? E uma mulher que mexeu muito comigo foi sobre Débora, né? Uma mulher que, ela naquela época patriarcal, onde a mulher não tinha voz, que a mulher era focada só no lar, nos fazeres domésticos, ela foi uma única mulher que ocupou um cargo político elevado, entendeu? Então, eu comecei, é um contraste, né? Numa época difícil, onde a mulher não tinha voz, que não poderia se apresentar da sua opinião, essa mulher foi, eu creio que foi levantada por Deus, né? Porque o amor de Deus sobre a mulher não se limita a período, a sistema, não. Ele ama a mulher e sabe do potencial da mulher desde a antiguidade. Então, essa mulher começou a se destacar no meu coração, porque além de ela ser conselheira, ela foi uma mulher que ajudou Baraque, né? Da sua tribo, a formar estratégia pra lutar em um exército, entendeu? Então, essa mulher começou a mexer com o meu coração. A mulher chamada Débora, né? Ela sugeriu estratégia para a batalha, para a guerra. Ela dava conselho pra outras mulheres, ajudando as mulheres nos seus problemas diários. Então, essa mulher Débora, ela se destaca nesse período patriarcal. E no período agora, nessa linha do tempo, como eu fui estudando, teve também Agar, né? Agar, que foi essa sinopse que você leu agora sobre Agar, essa mulher também que se destaca. Ela é uma mulher sendo uma escrava, né? Uma escrava egípcia. Ela é uma mulher também sem voz. É uma mulher que não tinha família. uma mulher que era, tipo, foi adotada, né? Foi acolhida por Sara e Abraão. Ela é uma mulher muito sofrida e certa feita na vida dela, né? Ela sai pelo deserto, ela se aborrece com a sua senhora, Sara, fica chateada, fica aborrecida pelas humilhações de Sara e ela sai pelo deserto, mas é no deserto, sozinha, sem ninguém, que Deus se apresenta a ela, mostrando a sua graça, a sua misericórdia, né? A palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor se apresenta pra ela no momento que ela pensava que ela iria até morrer, porque a água tinha se acabado, né? A água que ela tinha levado tinha se acabado. Então, Deus se apresenta pra ela e fala Agar, eu estou aqui, você não está sozinha, eu sou um Deus que te vê, né? E essa mulher Agar também dessa época patriarcal. E, assim, nos meus estudos, assim, nessa linha do tempo, eu começo a chegar, então, no século XIX e começo a me deparar com mulheres extraordinárias que lutam por direito de equidade, né? Por direitos iguais, por direito de salários, por direito de participar da sociedade que elas não tinham, direitos que elas não tinham, né? Como estudar, como frequentar uma escola, como frequentar uma universidade, o direito de voto. Então, isso foi me surpreendendo cada vez mais. E eu sei, né? A luta pelas mulheres, né? É por elas, com elas, né? Com elas, assim, nós todas. É uma luta que provavelmente será infinita, né? A gente vai ter sempre que provar e lutar o nosso lugar, o nosso poder, a nossa ascensão que vai incomodar. Então, essa luta em prol das mulheres, ela é muito importante. Mas eu também acredito que vai ser uma luta infinita. A gente está vendo aí que há dois mil anos atrás, mulheres já lutavam por seus passos. E parece que nada mudou. A gente está aí em pleno 2022 e a gente continua lutando pelos mesmos direitos. Então, eu acho que é... Teve um avanço muito grande, né? Porque existe uma cultura, essa cultura patriarcal, essa cultura que muitas mulheres ainda se sentem, assim, reprimidas, né? Existe uma cultura no nosso país e no mundo também. Teve um avanço muito grande, mas tem muito a ser alcançado ainda, né? Muito a ser alcançado. Com certeza. Agora, o Pérolas em Movimento, você lançou ele em que ano? O Pérolas em Movimento foi em 2019. 2019. Gente, o livro, só para lembrar para vocês, o livro é tema de episódio exclusivo aqui no podcast. Vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music ou se inscrever no canal do YouTube, onde também a nossa entrevista com a autora Cláudia Couto vai estar disponível para vocês, tá? Agora, Cláudia, seu livro tem quantas páginas? É, 128 páginas. 128. E você levou quanto tempo para escrever o seu livro? Olha, eu levei cinco meses para escrever esse livro. Por quê? Porque, assim, eu sempre fiz seminários, fiz seminários, dava aula em Escola Bíblica Domenical. Então, assim, como eu falei de mulheres bíblicas, eu não tive muita dificuldade. Já as mulheres do século XIX, até os dias de hoje, eu comecei a pesquisar, pesquisar, e Deus foi me direcionando, direcionando, e cada capítulo uma conquista, cada capítulo um desvendar, um florescer, né? Que esse livro foi falando muito comigo também, entendeu? um autoconhecimento muito importante para a minha vida. Então, eu não tive tanta dificuldade em escrevê-lo, não. Foi maravilhoso. Agora, você disse ainda há pouco para a gente que tem outros dois livros, né? Qual o nome dos seus outros livros? Bom, a minha ideia quando eu comecei a pensar no Pérolas e Movimento foi sempre colocar junto, junto dele, uma agenda, porque meu sonho sempre foi fazer uma agenda. Então, esse livro, ele tinha tudo para ter o quê? Uma agenda feminina junto, entendeu? Seria uma parceria maravilhosa. Só que, a princípio, eu não pude fazer essa agenda, demorou um ano depois, né? Para essa agenda surgir, nascer. Então, eu fiz o livro logo após, eu fiz a agenda Pérola Feminina, também falando da mulher, com alguns temas do próprio livro, né? A Pérola da Resiliência, a Pérola da Flor de Lótus. Então, é uma agenda cheia de autoconhecimento, autoestima, autoconfiança. Na barra da agenda tem uma Pérola Diária, né? É uma agenda muito linda. Foi essa agenda que eu fiz logo a seguir no ano de 2020. e agora, no ano de 2022, eu estou fazendo o meu livro Imensidão, que também já está pronto, vai ser lançado agora em setembro. Que maravilha! Quer dizer, é uma pessoa que produz o tempo todo. Isso. Que maravilha! Que maravilha! Protagonista mesmo! Protagonismo! Isso aí! É o que que você falou? É, um protagonismo, né? Eu sou uma mulher muito protagonista, porque eu amo o que eu faço, né? É uma nascente, uma nascente. Em setembro, já temos lançamento. Preparem-se, porque a nossa autora vai lançar livro novo. Que maravilha! Eu gosto, assim, produzir, produtivo, assim, que é bom. Agora, ô Cláudia, o seu livro, né? Você falou aí as páginas dele, o processo de escrita. Como que você é como escritora? Por exemplo, você sinta e escreve diariamente? Você escreve quando tem inspiração? Como é que funciona a sua relação com a escrita? Olha, eu escrevo todos os dias. Todos os dias eu escrevo, principalmente na parte da manhã. Na parte da manhã eu tenho uma inspiração tremenda. é como se fosse um rio, uma nascente, né? Deus me dá, assim, como se fosse mesmo um rio fluente. Todos os dias eu escrevo. A parte da manhã, a parte da tarde eu paro um pouco e a parte da noite também eu começo a escrever novamente. Eu amo escrever. Que loucura. Alguém na tua família escreve ou é só você? É, só eu. No momento, só eu. Mas eu tenho, assim, estimulado muitas pessoas da minha família a escrever. Eu até estou com a ideia de fazer uma mentoria, né? Sobre um curso de escritor e eu tenho já alguns candidatos. Existe já pessoas da minha família tendo essa vontade de escrever também, né? E eu fico feliz por estar influenciando, né? Ter essa influência na minha própria família. E eu estou muito feliz por isso. Isso é excelente. É incentivar, agregar, ser vista como um bom exemplo. Isso tudo faz parte de um combo de um ser humano em ascensão cada vez maior. Eu gosto assim. Quando meus autores se mostram eficientes, produtivos, estimulando outras pessoas. Isso é muito importante. Parabéns, tá, querida? Obrigada. Me diz uma coisa. A gente estava falando da escrita e a leitura. Você é aquela leitora que virou escritora. Você consome leitura, livros, histórias. Como é que funciona a tua relação com a leitura? Olha, eu leio muito. Eu leio muitos livros. livros, eu baixo livros, eu compro livros. E um autor que tem me inspirado muito é o Jacob Petro mesmo. Ele foi um achado para mim. Eu tenho muitos livros dele. E assim, os temas que ele aborda, entendeu? Tem sido uma inspiração para mim. Eu leio muito. Eu adoro ler. Adoro ler e ali marcar toda a escrita que eu leio, que mexe comigo, que fala comigo, que me inspiram, né? Eu incentivo muito também os meus alunos a prática da leitura em sala de aula. Eu sempre incentivei meus alunos. Quando eles não tinham essa prática de leitura, eu levava o livro para a sala de aula, eu levava artigo, reportagem, até mesmo que eu tive um curso de redação com os alunos. Então, eu incentivava muito os meus alunos a prática da leitura. Eu aguçava neles essa prática da leitura, né? Eu passava filmes para ele e desses filmes eu incentivava eles a fazer após os filmes essa redação. Ou quando eu passava filmes ou quando eu levava algum artigo, entendeu? Eu sempre levava, sempre levava para eles. Isso é muito bom. Você trabalha dando aula com adolescentes? Isso. É. É no preparatório, trabalho em preparatório, né? Trabalhava no preparatório do nono ano para as escolas, para as instituições federais e trabalhei também com jovens e adultos também. Isso leva para uma questão aí que é muito importante. Eu sempre procuro saber o que as pessoas pensam sobre isso. Como é que você vê a geração atual, tá? A relação da geração atual com a leitura, principalmente com os clássicos. Você acha que essa garotada que está 14, 15, 12 anos, eles estão lendo mais, eles estão deixando os clássicos de lado. Como é que você vê essa relação da leitura com a geração que a gente tem agora? Olha, a nossa cultura para a leitura ainda está fraca ainda, entendeu? Eu vejo isso como que precisa ser melhorado muito ainda. precisa de uma melhora muito, incentivo nas escolas, entendeu? Então, eu vejo uma geração, ainda mais agora com a internet, né? Com o advento da internet, a leitura tem que ser muito incentivada ainda, principalmente nas salas de aula, em casa, né? Os pais também incentivarem a leitura, o livro físico, né? Não somente em tela, nem e-book, mas o livro físico. Eu, particularmente, eu adoro o livro físico, adoro. Cheiro de livro, entendeu? Então, acho que falta muito ainda esses jovens, jovens, né? E eu tenho muitos projetos nessa área de incentivo, né? Para a leitura, ou na igreja, ou na minha igreja, ou trabalho social no meu bairro, ou mesmo na escola, onde eu trabalho, eu acho isso muito importante, porque a leitura, a leitura que vai falar sobre você, né? Você vai ser a leitura que você lê, a viagem que você faz, entendeu? Então, quanto mais você lê, mais conhecimento você adquire, você viaja o mundo através da leitura, você adquire vocabulário através da leitura, né? Isso é muito importante. Hoje, o mercado, ele está competitivo, é necessário a leitura. Há uma necessidade para o mercado de trabalho, para você se sair bem no mercado de trabalho, para você ser um diferencial no mercado de trabalho, não é? Exatamente. A leitura é... Você tocou em dois pontos muito bons. Primeiro, é a leitura e o seu... o leque que a leitura abre na cabeça do ser humano. Não só do escritor, mas como ser humano em geral. A leitura, ela abrange o vocabulário, ela faz você pensar fora da casinha, ela leva você para lugares sem sair de casa, o que é fascinante. Então, assim, ler é a melhor coisa que um ser humano pode fazer por ele mesmo. As pessoas dizem, ah, Mônica, isso é besteira. Não, não é. Leiam, ah, eu não consigo ler. Leitura é hábito. Pratiquem a livroterapia. Então, assim, leiam uma página, uma frase, mas leiam constantemente. E o outro ponto foi quando você falou da leitura em e-book, né? A gente está vendo que os e-books... Desculpa. A gente está vendo que os e-books estão tomando conta do mercado. Livro digital. O que você pensa em relação a isso, Cláudia? Livro físico versus livro digital. Olha, eu vejo de um lado bom, porque é inovação, né? É inovação. Tudo que é inovação, e principalmente na área do conhecimento, é bom. É bom. Eu vejo isso como uma coisa muito boa. Só que, como eu falo, particularmente, eu gosto do livro físico, mas o e-book, a tecnologia está avançando, vai avançar cada vez mais. Tem que ter essa ferramenta também, uma ferramenta a mais. É expandir, né? É expandir as ferramentas de conhecimento. Eu acho bom, sim. Mas existe, depende de pessoa para pessoa, optar, né? Pelos e-books e pelo livro físico. Você viu a Bienal esse ano? Acompanhou? Sim. A gente viu aí na Bienal esse ano o estrondoso número de leitores que foram. Eles estavam esperando 600 mil e parece que foram um milhão de leitores para a Bienal. Que bom. E claro, essa geração está lendo mais, está vindo com muita força. E-books estão dominando aí o mercado. Eu acho que o e-book facilita e deixa mais prático a leitura acessível para a galera que gosta de um lançamento ou daquele autor que ele não pode necessariamente comprar o livro de 60 reais. Então, ele recorre ao e-book para ler a história. Você acredita ou acha que daqui a 200 anos os livros físicos vão ser extintos? Como eu te falei, o e-book ele veio para somar. O que vem para somar é maravilhoso. Mas, sobre isso que você me perguntou sobre desaparecer os livros físicos, eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque tem sempre um leitor que gosta, que vai colecionar, que você sempre vai querer ter o livro físico e eu sou uma delas. Isso vai passar de geração para geração. Eu creio que isso nunca vai acabar, não. Que maravilha. Eu, quando paro para refletir sobre isso, me dá uma coisinha aqui no peito que eu fico com medo dos livros físicos acabarem. Evidentemente, daqui a 200 anos eu não estarei mais aqui. mais que bom que eu ainda posso pegar meus livros. Tocar, sentir o cheiro. Exato, exato. Agora, Cláudia, em pérolas em movimento, voltando um pouquinho aqui para a tua história, qual foi para você a parte mais fácil e mais difícil para você produzir o seu livro, escrever o seu livro? Olha, a parte mais fácil foi a parte da escrita, fluiu como um rio, né? A parte mais difícil foi de encontrar essa editora, porque a princípio eu encontrei uma editora e ela até aceitou o meu projeto, a minha proposta da agenda e do livro junto, mas depois passou uns dias e ela desistiu do meu projeto. Não sei se foi devido à agenda, né? Ela desistiu do meu projeto, eu fiquei meio um pouco triste, me entristeci, mas logo na outra semana me surgiu essa editora Escritores da Alma e eu comecei a ficar feliz de novo e eles me abraçaram de uma forma muito especial. Então, a parte difícil foi esse intervalo em eu pensar que após essa editora ter aceitado o meu projeto, ela teria desistido e eu ficar sem publicar, sem escrevê-lo, sem deixar essa história maravilhosa para todos os leitores. Essa preocupação, só tive essa preocupação. Entendi. E aí, você passou durante o processo de escrita pelo famoso bloqueio criativo ou isso não foi lhe apresentado ainda? Não, não, não tive essa dificuldade, não. Ai, gente, que privilegiada é uma escritora não passar por bloqueio, gente. Ai, que bom. Não, eu escrevo é uma facilidade assim, maravilhosa, maravilhosa. Deus vai me mandando, eu consigo fazer a interpretação de qualquer tema, você pode me dar qualquer tema que eu já escrevo sobre ele e principalmente a parte poética, né? A parte poética, as crônicas poéticas, os contos, eu adoro escrevê-los, não tenho dificuldade de escrever, é maravilhoso, é maravilhoso, é uma descoberta, como te falei, é um florescer na minha vida, parece que Deus derramou, entendeu? Regou essa semente e pronto, falou, você vai ser a minha escritora, vai florescer, vai florescer. Filha, gente, agora, você como autora publicada, qual é o conselho que você dá para os novos escritores? Não desistir, não é? Não desistir do seu sono, não desistir daquilo que você quer, da mensagem que você quer deixar para o mundo, porque como eu li em algum lugar, agora eu não me lembro, que diz, as pessoas não vão te conhecer, não irão te conhecer pelos teus segredos, e sim por aquilo que você jogar ao mundo, aquilo que você falar, aquilo que você escrever, a mensagem que você deixar, e pode ser uma mensagem de transformação, pode ser uma mensagem transformadora, que pode impactar outras vidas, que pode levantar outras vidas, não é? E inspirar, um inspira o outro, não é? É um ciclo, um inspira o outro, é como se fosse um jardim mesmo, como se brotasse ali muitas flores, muitas sementes, como se fossem sementes, então eu falo para ele, não desista, não desista, enfrenta as circunstâncias diversas, procure editoras, ou produz também independente, a produção independente funciona também, muito bem. Sim, eu sou escritora de publicação independente, só publico dessa maneira, amo esse trajeto da publicação independente, e tendo todo um planejamento, evidentemente, você consegue, a pessoa consegue ter êxito na sua publicação. Acredito que os dois lados são válidos, tanto por editora, quanto por independente, vai de cada perfil, de cada autor. Agora, a gente estava falando de leitura ainda há pouco, me diz uma coisa, o que você está lendo atualmente, já que você disse que gosta tanto de ler? Olha, eu estou lendo o segundo livro do Jacob Petri, seja singular, eu ainda estou lendo o livro dele, está aqui na minha mão, eu também terminei de ler o Mãe de Sete, um livro muito famoso, na área da psicologia, e ainda estou com mais dois livros aqui que eu comprei, dessa altura, Cecília Helmi, Se Você Me Visse Agora, estou com ele aqui na minha mão também, e outros livros que eu comprei, que está guardado aqui, está na fila. Que maravilha, lendo várias coisas ao mesmo tempo, isso é muito bom. Cláudia, você pode ler para a gente um trechinho do teu livro, porque a gente está babando aqui de curiosidade? Pode ser qualquer trecho? Pode, o que você quiser. Eu gosto de um tópico que fala, que tem o nome recomeços, entendeu? Então, eu vou ler esse pedacinho aqui. As águas do recomeço vai conduzindo a novos horizontes. Como será que vai ser um novo tempo? No momento, o que se vê é somente chuvas e som de muitas águas. Os céus se movimentam nos estrondos dos trovões e nos lampejos dos raios. Como o mar agitado, que se movimentam, a terra tornou-se em torrente de águas. Aqui dentro, quantas dúvidas e questionamentos, mas também muita coragem e esperança para enfrentar um futuro de incertezas. Os dias vão se passando. Pela manhã, eu converso com os animais. Posso admirar, posso admirar os pássaros que voam livremente. E a esperança no olhar ao abrir uma janela e sentir o vento no meu rosto. Um olhar esperançoso para os céus e abrir minhas mãos para lançar com fé uma singela pomba para ver bater suas asas em prol à liberdade. Esse texto fala de recomeço, eu pego uma parte da parte da Bíblia que Noé, ele recomeça a sua vida após o dilúvio. Então, ele tem esse recomeço sozinho, somente com a sua família. Então, ele faz muito questionamento. Como será agora esse novo tempo? Como que vai ser? E eu trago para nós mulheres que recomeçam as suas vidas, às vezes após um divórcio, após uma separação, após iniciar um novo emprego. Como vai ser esse emprego? Como vai ser esse novo tempo para mim? Após ser abandonada, após ser largada, após ser humilhada, não é? Então, eu pego esse tema de Noé que ele vai recomeçar uma nova história com nós mulheres que recomeçamos sempre. Quantas mulheres estão aí recomeçando a sua história? Quantas mulheres estão escrevendo um novo capítulo de suas vidas sem olhar para trás? E, às vezes, olha para trás e sofre. Mas nessa parte, como eu li aqui para você, essa parte aqui, como será esse novo tempo? No momento, o que eu tenho à minha frente são incertezas, incertezas de um futuro que eu não conheço, não é? Então, eu pego essa parte de Noé e esse questionamento que poderia ter surgido na mente dele, não é? Após o dilúvio, após ter que recomeçar ele somente com a sua família. Entendeu? Que maravilha! Ai, gente, que delícia, né? Ouvir uma escritora falando desse jeito. Eu adoro! Agora, ô Cláudia, teu livro tem audiobook ou ainda não? Tem e-book. Não, áudio, audiobook. Não, não. Você pretende fazer ou não? Eu pretendo sim, eu pretendo fazer sim. Eu pretendo fazer do Pérolas em Movimento e do Imensidão que está maravilhoso, está lindo, são crônicas poéticas, eu falo de inteligência emocional, entendeu? Eu falo sobre o mar, a profundidade, eu faço uma analogia da profundidade do mar com a profundeza do nosso ser, do nosso coração, da nossa essência. Então, eu quero fazer isso. Vem um monte de coisas intensas aí para o leitor. Muito intensa. Que maravilha. Agora, Cláudia, eu vou te dar uma frase e aí você completa ela, tá? Cláudia? Pode falar. Estou escutando. Estou, estou escutando. Eu vou te dar uma frase e aí você completa ela. Eu amo escrever ver por quê. Porque eu ponho a minha alma, eu ponho a minha alma para fora, para o conhecimento de muitas pessoas. Eu trago inspiração. Nossa senhora, que resposta boa, né, gente? É um soco no estômago a resposta da nossa autora. Vamos fazer uma rapidinha literária? São sete perguntas. Você não pensa, você só responde, tá? Você prefere livro único ou série? Livro... Livro único? Isso. Ler de dia ou à noite? Ler de dia. Com spoiler ou sem spoiler? Sem. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Minha característica. Ou livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Olha, eu costumo ler dois ao mesmo tempo ou três. Você empresta livro ou sai correndo? Eu empresto, eu empresto. Ai, e eu jurava que ela ia falar saio correndo. Deixa mais, eu vou supervisionando. Ah, muito bom, né, gente? É um desapego. Agora, me diz uma coisa, quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, aonde ele está à venda, tem e-book, tem livro físico, é no teu Instagram, é site, como é que está isso? Olha, a princípio, as vendas estão sendo pela editora, Escritores da Alma e comigo também, mas a partir do mês de novembro, eu estou fazendo uma parceria com uma livraria em Duque de Caxias, ali do Grande Rio, e creio que meus livros estarão lá para venda também. Muito bem, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te seguir, te conhecer, interagir, falar sobre os livros, acompanhar o seu trabalho? Ó, o meu Instagram é arroba claudiacouto, é, e o Facebook é claudianarsisicouto arroba hotmail.com Muito bem, gente, eu vou deixar de escrito na entrevista lá no canal do podcast no YouTube do livro Novo em Livro, o Instagram da nossa autora, então quem não conseguiu aí pegar, vai poder acessar por lá também, tá? Lembrando que Pérolas em Movimento é tema, é, tem episódio exclusivo, é tema de episódio exclusivo aqui no podcast, e vocês vão poder ouvir não só ele, mas essa entrevista também, pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, e claro, o canal do YouTube onde vocês vão poder se inscrever, tá bom? Cláudia, querida, você sobreviveu a sua primeira entrevista em podcast, como é que você está assistindo? Feliz, estou feliz, estou super feliz por participar do podcast com você, principalmente, né, que foi um achado para mim também do livro Não Me Livro, amei esse tema, né, na minha agenda tem até um texto falando do livro Não Me Livro, e como é bom não se livrar do livro, amei, estou muito feliz, foi um prazer te conhecer. Que maravilha, eu quero te agradecer, agradecer imensamente mais uma vez por você vir aqui, entre aspas, falar sobre o seu livro, deixar as pessoas conhecerem você, o seu trabalho, é isso, é essa importância de aparecer, de divulgar, de divulgar, então eu te agradeço por você me dar o privilégio em divulgar o seu livro e bater esse papo com você, desejo todo o sucesso do mundo e que você não pare de escrever jamais, tá? Obrigada, foi um prazer. Obrigada, meu amor, um beijo. Um beijão. ai, gente, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia também. Que delícia, né, conversar com a nossa autora, Cláudia Narciso Couto, a gente acabou aí de bater um papo sobre pérolas em movimento, uma delícia de conversa, e quero lembrar pra vocês que até o dia 15 de agosto tá rolando maratona lá no meu Instagram, moniquemm18, com mais autores, com mais autoras, dicas literárias, sorteios de e-book, livro físico, tá? Eu espero vocês na próxima entrevista e qualquer coisa, manda direct. Gente, obrigada e até a próxima. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo!